Nós aqui estamos reunidos para discutir os vetos do Presidente da República. Há diversos projetos aprovados pelo Congresso Nacional, mas sabemos muito bem da importância de dois projetos que tratam de um apoio à cultura no Brasil, que são a chamada Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc, que visam garantir a cultura no Brasil, as condições financeiras de se manter e se recuperar para ter novamente o seu vigor. Nós estamos estranhando muito que o governo promoveu uma aprovação da PEC 01 no Senado Federal, permitindo o rompimento do teto de gastos, coisa que o Ministro da Economia sempre defendeu como sendo sagrado, que o mercado financeiro diz que é sagrado, mas que ao romper esse gasto e aprovar o aumento do Auxílio Brasil, recursos a mais para o auxílio gás, recursos para os caminhoneiros, extrapolou o teto em mais de R$ 350 bilhões, provavelmente chegará à ordem de R$ 400 bilhões. Mas não quer discutir e negociar nesse plenário a derrubada do veto às leis que protegem a cultura nacional. recursos fundamentais. O governo aceita fazer a política eleitoreira de, faltando 90 dias para as eleições, aprovar uma PEC com essas características, uma PEC que tem um objetivo único e exclusivo, de ganhar voto. de ganhar voto. Só tem esse interesse, só tem essa perspectiva. Até porque estabelece um prazo de validade, que é o dia 31 de dezembro desse ano. Tanto o governo, que passou três anos e meio, sem se preocupar com a miséria em nosso país, que era contra o auxílio emergencial de R$ 600, e teve que engolir por decisão desse Congresso. Um governo que nunca se condoeu com a epidemia, com a pandemia. Um governo que nunca se preocupou com as mortes. Um governo que nunca se preocupou com a alta dos combustíveis. Agora, faltando 90 dias para as eleições, resolveu tomar uma iniciativa absurda de propor essa PEC 01 e aprovar no Senado Federal. Logicamente, nós temos o sentimento de amparo e de apoio ao povo brasileiro. Nós nunca deixamos o PT e os partidos de oposição de sermos favoráveis a garantir ao povo brasileiro as condições de sobrevivência. Mas nós sempre defendemos leis que sejam estruturadas, que sejam justas, que deem condições às famílias com maior número de filhos de ter um recurso maior do que famílias com menor número de filhos. Isso é óbvio, mas esse pacote não prevê nada disso. E agora, o que cabe a esse plenário do Congresso Nacional é derrubar esses dois vetos e atender a cultura e a classe artística brasileira, garantindo a vigência da chamada Lei Aldir Blanc e da chamada Lei Paulo Gustavo, garantindo as condições da cultura nacional sobreviver. E vamos dizer claramente, se romper o teto de gastos com mais de R$ 350 bilhões, que se incluam também essas duas leis na aprovação para que a cultura brasileira possa sobreviver. Tenho certeza que, votando essas duas questões aqui no plenário do Congresso, esse Congresso vai derrubar esse veto e vai garantir esse apoio à classe artística brasileira, para que a gente possa ter a cultura cada vez mais forte, cada vez mais vigorosa, exercendo o seu papel, que é de representar os anseios do povo brasileiro. Muito obrigado.